Prontos? Peraí, peraí, é Boss? É Boss? É Boss? Caraca, eu não tô preparado pra isso, velho. Eu não vou só dar pra ele. Não se rompe. Bem, eu detecto o lugar forte? Vocês perceberam como o Axel tá se importando um pouco com a gente? Ele tem uma certa importância, isso é explicado depois. Peraí, Sora é a chave. Nós a precisamos se nós vamos levar a organização. Eu sei que você está também. Mas mantenha-la sob a sua coda, pelo menos até o tempo estiver certo. É Larxene, 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 isso vai ser interessante. O Axel sempre com aquele plano maligno por trás das mangas. Ah, eu adoro esse homem, velho. Adoro esse homem. A única coisa que a gente não lembra da menina lá é o nome, de acordo com o Sora. O que tem tal, o que? Esquece, esquece, mano. Woven Memories. Já consegui um troféu aqui que eu nem sei do que que é, mas enfim. Eu vou fazer um outro savezinho maroto aqui. Aquele savezinho que você espera, tá ligado? Vou fazer um save atrás do outro. Mano, não é à toa que tem tipo, sabe quantos slots de save aqui, ó? Tem 99 fodidos slots de save, velho. Mas eu vou usar tudo isso pra fazer save backup, enfim. Vambora então, vamos pro último mundo aqui da nossa coletânea aqui. Na nossa coleção número 1 do Yu-Gi-Oh! Halloween Town, galera. Vocês conhecem lá. Estranho Mundo de Jack. Nossa, finalmente eu lembrei porra do nome do filme. Sim, Gabriel, estamos usando uma placa de captura, meu querido. Já faz um tempinho que eu tenho, mas eu consegui acertar ela, pelo visto. Depois de muito tempo. Daí a gente tá gravando com ela aqui, diretamente do PS4. Não é emulador não, Robotnik. Não é emulador não, é PS4, mano. Valeu, Gabriel. Obrigado aí pelas cocas, mano. Você já assistiu o desenho da Animaniacs? Já, mano. Assistia pra caralho esse desenho. Bem-vindo a Halloween Town. Nossa, esse mundo tá escuro, mas pelo menos eu tô vendo ele. Vocês sabem que eu diminui o brilho da TV pra não ficar mais aquela coisa brilhosa na minha cara que tava nas outras partes. Agora? Olha como é que eu tô bonito. Olha como é que eu estou formoso, charmoso. Só que o contrário. Vambora! Vamos lá, vamos de direto pra treta, velho. Aqui não tem perda de tempo, não, mano. Desculpa pra caralho, mas dá pra ver. Beleza, dando pra ver eu tô suave. Nossa, eu não usei os Anki, Zuki, 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 Zuki e Minapica, velho. Esqueci a habilidade. Chega aí. Sofre aí, filho. Faltou você. E faltou... Nossa! Olha o Jack aqui, velho. Surprise, level 2. Ah, ele é tipo Donald, velho. Ele é tipo Donald, galera. Ele é tipo Donald, velho. Tinha esquecido disso. É, tem gente pra porra aqui, gente. Aqui o mundo já começa na putaria aqui, velho. Isso, Jack. Dá um arregacinho de leve. Agora o Simba faz o resto do serviço aqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo usar a poção. Já ajuda. Filho de uma raparanha, velho. Essas flores malditas. Meu Deus, essas porra, velho. Oh, caraca. Meu Deus, essas plantas escrotas, velho. Chega aí, pateta. Me ajuda aí, velho. Me ajuda aí. Boa, garoto. Boa, garoto. Merece 3kg de ração depois dessa, velho. Travou na última luta da Larxine. Vixe, a gente vai arregaçar ela, Gabriel. Quando a gente pegar o Slate certo, que é o Sonic Blade... Gente, ó... Presta bem atenção no que eu tô falando. Mano, quando vocês virem aparecer num Slate chamado Sonic Blade... Mano... Esquece, velho. Zeramos o jogo. Ou pelo menos zeramos todos os chefes até o último mundo. Até os últimos bosses. Mano, Sonic Blade... Esquece, velho. Acabou. Acabou. Acabou, velho. Acabou. Sem mais, velho. Vocês vão entender o porquê, velho. É Sonic Blade, mano. Você tá doido, velho. Esse filme do Sonic, não. Sonic Blade. Não tem nada a ver com o Soniczinho, não, mano. Ai, meu Deus. Que porra é essa, velho? Meu Deus. Salão e tal, velho. Eu acho que eu vou tentar... Terror? Que porra é essa? Coloque medo nos inimigos para eles não chegarem mais próximos. Hum... Pera aí. Pera aí que eu tô pedindo... Tô pedindo aqui um almoço. Estou pedindo um almoço. Pronto. Que é o Pequenins? Vambora! Maravilha. Vai voltar com terror? Não, cacete. Maravilha. Essa música é viciante demais, né? Se o vovô começar a fazer live no piozinho, velho, você não presta, né, mano? Ah, cara, não. Coca é um bagulho normal aqui na plataforma, tá ligado? É um bagulho comunzão, mano. O bom é que é acessível, né? Todo mundo pode ajudar com coca, velho. Isso que é bacana, mano. Nossa, um Blizzard? Boa! Extremo mundo de Jack. Ah, não. Blizzard fui eu que... Falei pra cês? Falei pra cês que esse mundo ia ser tenso, né? Falei pra cês que esse mundo ia ser tenso, né? Não, Gabriel. Gabriel, só fala. Só fala. Só... Mano, só um combo no meio da cara, velho. Pra quitar desse mundo, velho. Coisa gostosa, viu, mano? Puta que mar... Meu Deus, cara. Só um combo bem dado, velho, pra me ferrar. Nossa, seria bom se só aparecesse esse inimigo, né? Eu quero usar o Zanki, Zuzuki, Zuzuki e Minapica, velho. Mas não tem inimigo no chão, assim, bom pra pegar e usar. Opa! Lizaga. Ó. Nossa, matei todo mundo menos um, velho. Vem aqui, seu shibaceiro do caramba. Vou, Gabriel. Pode ter certeza, mano. Eu já tô me organizando, inclusive, pra fazer a... Pra pegar o jogo que ele já tá disponível na pré-venda, né? Eu vou pegar na pré-venda mesmo, velho. Não sei que dia, mas antes do dia 29 definitivamente. Nossa, achei que eu ia entrar confuso aqui na batalha. É, não dá. É só com três cartas nove que eu consigo. Próxima batalha sem falta eu vou tentar. Tá, congela aí, filho. Beleza. Essa estátua ela te ataca, tá? Ih, desgraça. Isso, me ataca mesmo. Bicho escroto. Vamos lá. É essa mesmo, velho. Isso aqui você... Você... O inimigo... Você... Você arranca basicamente uma carta do inimigo com esse ataque. Meio complicado explicar, mas tipo... Mano. Se você quebra a carta do inimigo, ele não pode mais usar aquela carta, velho. Então era isso mesmo que eu tava pensando. Essa carta é boa. É boa, mas não é tão boa quanto a Sonic Blade, não. Sonic Blade, quando vier, já era. Não. Sim, Fê. Com certeza. Com certeza. A gente vai pegar e vai jogar isso aí. Até eu vou fazer bico pra não lançar. Se preparem, meu. No Hearts 3, o bicho vai ser doido. Isso. Quebrei sua carta. Tá feliz? Tá feliz, ô Garglo escrota de merda? Feliz? Nossa, peguei um Botlands Darkness, né? Aquela carta maldita lá, velho. Ah, obrigado. Obrigado por dar um beijo na minha nádega, que não vi o cara chegando. Muito obrigado. Vamos, Jack. Pô, deveria ter usado outro Jack, né? Não assim. Boa, já matou a plantinha. Tá ótimo, velho. Já usa aqui. Boa, garoto. Já era. Level up. Por que o Simba tá aí? Ah, tem mais um Heartless. Beleza, então. Vamos ver o que a gente pegou agora. CP Boost. Maravilha. Hum... Só vou chegar nessa porta aqui, porque eu acho que é o único lugar que tem. Ah, vou dar uma dessa carta aqui, suave. Nossa, odeio perder a carta. Não, entendi, entendi o trocadilho do terror mesmo. Vamos ver se o Jack ajuda aqui, pelo menos. Isso, garotão! Isso, garotão! Quem é aquele pai do Sméagol que aparece no Kingdom Hearts? Pai do Sméagol? Que pai do Sméagol, velho? Pai do Sméagol? Agora eu fiquei bugadaço, velho. E você, ó. Você tá mais forte aí, você ferre, velho. Pai do Sméagol, velho. É, definitivamente, depois da última morte, eu tô repensando sinceramente com voltar o tal HP, mano. Aê, Jack! Que boa! Tava demorando... Tava demorando... Na moral, velho. Na moralzinha, cara. Na moralzinha, na moralzinha, na moralzinha, na moralzinha. Vai saber? Eu não quero nem vai saber. Bota uma porra de um baú aí que você vasca, velho. Obrigado, Richie. Valeu pela coca, mano! Não! Vai se foder esse jogo, hein, cara. Vai se foder, cara. No melhor sentido. Ó, um cemitériozinho, mano. Quebrar tudo, velho. Pra arregaçar a porra toda. Tô precisando de um Moogle Room, velho. Pegar uns Moogle Points. Acho que a gente tá com bastante já, né? Então, 506 tá bom, velho, velho. Tá ótimo, velho. 536, beleza. GIFTED MIRACLE Ah, ok. É, eu preciso de um item card mesmo. Tá. Onde que tá? Sala que eu tenho que ir. Vem pra cá, ó. Um negocinho com a coroa em cima. Que bonitinho, velho. Tá, uma carta igual a 3 e uma carta igual a 4. Carta igual a 3 eu vou usar essa aqui. Carta igual a 4? Eu vou usar, mano. Não é essa porra aqui. Eu nem tô usando. E pronto. Vambora. Beleza. Agora vamos falar com o professorzinho. Agora eu acho que aqui eles não tão tentando fazer um coração. É, True Memories. Tá vendo? Eles já fazem esse contexto aí diferente pra se adequar memórias, na verdade. Ao invés de eles tão tentando fazer um coração, eles tão tentando fazer tipo um negócio de memória. Mas é a mesma pegada. É a mesma pegada. É a mesma pegada do último. Aquele golem vermelho com barba. O golem vermelho com barba. Que porra que você tá falando? Pera aí. O golem vermelho com barba. Você tá falando do Zerranort? Um velho careca que tem uma barbinha aqui? É o Zerranort? Se for, é o Zerranort, mano. É o vilão principal de toda a franquia, velho. Tudo isso que tá acontecendo, basicamente foi plantado por aquele filho da puta careca Smiggo de merda. Se for o que eu tô pensando. Ah, Smiggo velho. Ah, tá. É, então é o Zerranort mesmo. Entendi, Smiggo velho. É, vai tirar na sua mãe aquela bicicleta. Que engraçado. Ah, vamos cancelar sim, Giovanni. Aí a gente começa a fazer merda. Aí a gente pega aqueles jogos lá que vazaram lá do Kingdom Hearts e compra tudo, velho. Tá. Mas esse mundo, eu não tô a fim de perder muito tempo. Nossa, eu tenho que fazer uma voltinha aqui, viado. Eu vou colocar o Muguru aqui, porque acho que a gente tá num level relativamente bom pra esse mundo. Nossa, um dia de... Nossa. Que bizarro, velho. Agora eu tô pensando nessa possibilidade estranha, velho. Ia ser trágico. Senhor Omari ia aparecer lá em todas as lojas de games do Brasil, velho, pra falar. Trágico. Pumpkinhead, um? Sério? Só um, velho? Que lixo, mano. Vou pegar uns com esse Muguru aqui de merda. Fala aí, Muguzão. Dá uns bagulho pra mim, por favor, velho. Ah, pelo menos peguei umas outras Pumpkinheads aqui. Melhor, velho. Sabe o que eu acho que vou fazer? Vou vender umas cartas. Eu tenho duas dessa carta. Vou vender uma. Beleza, já peguei uns pontinhos. Ahn... Isso aqui não vai me dar nada. Quase, mas foda se eu vou vender. Doze. Vinte. Seis. Vinte. Dezesseis. Doze. Não tem muita carta pra vender, gente. Vamos comprar, então. Primeiro eu vou comprar uma mesclada. Um deck mesclado aqui pra ver se tem uma carta Time Stop aqui. Não veio, obviamente. Agora eu vou comprar uma dessa. Isso é só lixo. Só carta de bunda, velho. Pelo amor de Deus, cara. Dá uma carta boa. Isso. Carta boa. Carta boa. Vem carta boa. Carta boa, velho. É. Nada mal. Nada mal. Joguei no buraco esses pontos, mas pau na minha nádega, velho. Vambora. O último lugar é que a gente precisa vir aqui, então. Vou colocar uma carta pequena. Uma carta não. Não. Esse aqui não dá. Vou colocar essa carta. Que foda-se. Obrigado, Gabriel. Valeu pelas cocas. Pikmin? Não. Nunca joguei Pikmin, velho. Sei o que é, mas nunca joguei. Vem cá, Jack. Só aparece Jack aqui, mano. Só dá Jack. Eu quero pateta, cacete. Poxa, eu quero o cachorrão, o mamão, velho. Cachorrão da porra. Vai, Jack. A menos fode com todo mundo. Aê, garoto. Nada mal. A gente vem pegar ele aqui. Nossa, matei lá atrás, velho. Que da hora. Isso, Jack. Já finaliza o serviço pra mim. Obrigado, Jack. Obrigado. Tem um monte, Gabriel. Tem um monte, velho. Pô, o Miranha do PS4 eu tô com ele aqui, velho. God of War, cara. Tem um monte de jogo que eu quero trazer pro PS4. Só que agora não é o momento, né? Agora é o momento de focar no mamão aqui que vai sair, velho. Vou tentar direto pra porta. Por quê? Porque assim, dá uma carta igual a 6. Vai ser essa. Uma carta igual a 7. Não queria dar essa carta. Se tiver uma outra, tá bom. É, não tem. Vai ter que ser essa mesmo. Paciência. E essa carta aqui. Steven Spielberg vai voltar com o reboot de Animaniacs. Tomara que seja bom. Tomara que seja bom. Vamos ver. Pra mim, reboot é meio que uma faca de duas pontas, tá ligado? Pode dar muito certo, como pode dar muito errado. Sem duas meninas super poderosas. Então, né? Não preciso falar mais nada. Porra, eu gostava pra caralho desse desenho. Puta que pariu, velho. Um dos meus desenhos favoritos de todos até hoje, cara. Fizeram reboot e foram colocar referência à cultura só que de uma forma forçada. Coisa lixo. História ruim. Traços mal feitos, tá ligado? Bugs. Sem história, tipo, imaginativa, sabe? Um monte de frescura no cu. Fodeu com toda a série, velho. A história do filme O Estranho Mundo de Jack não tem nada a ver com Kingdom Hearts 1. Saiba disso. Primeiro de tudo. Mas a história basicamente é que o Jack Skellington, ele é o rei da cidade do Halloween, né? Que é sempre Halloween. Só que ele vai parar na cidade do Natal. E ele fica fascinado com o Natal e ele quer fazer um Natal lá na cidade dele. Em Halloween e tal. E a galera fica, não, tipo, não tem nada a ver. Aí tem lá os seus conflitos, que eu não vou falar muito mais. Mas a premissa é essa. A premissa é essa. Agora cadê a outra sala? Nossa, tá aqui atrás, velho. Tem que voltar pra caralho. E agora a gente já vai direto pro boss. Vocês estão vendo como... O legal desse jogo, o que eu gosto, é que você pode fazer o seu jogo. Se você tiver as cartas certas... Filho. Já era, mano. Você pode fazer os mundos durarem, tipo, 10 minutos, se você quiser. Então, você só tem que ter as cartas certas e você saber, tipo, aonde ir, tá ligado? Mesmo que, na verdade, você não tenha, tipo, a carta que você queira. Mas se você souber como você chega nos lugares... Fechou, mano. GG. Isso, Jack. Isso! Boa, garoto. Boa, garoto. Nossa, esse freeze não pegou nada. Pegou nem gripe, velho. Não queria usar isso. Beleza. Boa. Bacana. Isso, mano. Isso, mano. Tirar, porra. Tiraram, assim, uma bela no reboot, velho. Que escura na nádega, velho. Que escura na nádega do caralho, velho. Tá. Pra lá, gente. Vai pra lá e... Ah, não. A gente tem que ir pro lado vermelho. Vai pra lá que a gente tem que ir. Presta atenção no mapinha que tá em cima da minha cabeça, hein, gente. Senão vocês vão acabar se perdendo aí, sem necessidade. Vou dar uma carta 2 aqui. Tomara que seja bom. Tomara que seja bom. Beleza. Vou já pegar os cara de jeito aqui. Boa, Jack. Mano, esse blizzaga, velho, arregaça demais, cara. Se eu soubesse que arregaçava tanto, eu teria usado antes. Cacete. Maravilha. Boa. Maravilha. Fire. Já era. Gente, tá arregaçando demais, velho. Puta que enfaraca, velho. Tô arregaçando demais nesse jogo, velho. Isso. Sai da sala mesmo. Assim mesmo. Assim mesmo. Ainda perdi os itens que tinha aqui. Que coisa bonita, viu. Vamo foder com todo... Oh! Dolan Duck, mano. Vamo ver se ele vai fazer alguma coisa decente aqui. Vamo lá, Donald. Faz alguma coisa decente aí. Uuuuuh! Nada não, Donald. Primeira vez que você faz o bagulho que você tem que fazer, velho. Dane-se vocês, velho. Fire. Caguei pra vocês. Fire. Power. Pronto. Simbasito. Simbasito maravilhoso. Valeu, Dr. Brilho. Nós. Next level. Tamo quase no próximo level. Já entendi o senhor. Você passou. Ah, é aqui. Não. Aqui é a One of... Porra de Rewards, velho. Aqui é a One of Rewards, porque eu não tenho nenhuma carta pra usar. Não sei nem quais são as recompensas das One of Rewards. Eu preciso parar pra ver, mano. Mas eu paro pra dar uma pesquisada no melhor mundo. Se a gente conseguir uma carta de One of Rewards, eu mostro pra vocês. Mas a gente não pegou até agora porque a gente ainda não pode pegar a carta. Ainda não fica disponível. Simbalaie. Simbalaie. O bom desse jogo é que enquanto você tiver com carta forte na sua mão, velho, os inimigos não podem fazer nada porque eles não tem como fazer nada. Aí é uma delícia, velho. Cheguei... Ih, acho que ele vai cortar. É, cortou. Já imaginava. Deberia ter usado... Ó, um Graviga, mano. Caraca, nem lembrava que tinha isso nessa porra desse jogo. Morre aí, filho. Rapaz, eu vou começar a fazer coleção dessa porra. Mas eu vou começar a fazer coleção dessa merda. Eu não tô nem mais surpreso. Eu não tô nem mais surpreso. Eu não tô mais surpreso. Já, já... Mano, não dá, velho. Mano... Caraca, velho. É com nada a ver, mano. Nada a ver essa porra, velho. Mano, eu não tô mais surpreso. Sério mesmo, cara. Não tem mais por que ficar surpreso com isso aqui. Tá, mais uma sala pra frente. O que vai ser... Eu vou matar vocês? Porque vocês estão me tirando, velho. Tinha um reloginho lá atrás, vocês viram? Se a gente bate nesse relógio, acho que a gente para o tempo dos inimigos. Acho que dá pra matar só aqui. Dá, dá pra matar só aqui, de boa. Moments Reprise. Mano, eu tô com tantas cartas dessas que eu vou ter que usar uma, velho. Porque daqui a pouco o meu deck vai encher. Detalhe, coisa que eu não falei. Você tem um número máximo de cartas mapa pra você ter na sua mão, tá? Tá vendo ali em cima? A gente tem 57 de 99 cartas mapa. A gente não pode passar de 99, senão o jogo para de tirar carta. Então, por isso que é bom você gastar algumas que der, velho. Às vezes é bom você gastar um pouquinho mais do que o normal, velho. Bom, tamo aqui. Valeu, cross tail. Obrigado, mano. Valeu de coração, velho. Beleza, galera. Vambora. Cadê a porta? Obrigado. Do meu lado. Acho tão bonita essa abóborazinha com a coroa, não? Tá, uma carta menor do que 3. Vai essa. E 30 cartas verde. Puta que laparaba. Vou dar Celeste em Daisy, que eu não uso. Isso aqui eu uso. Vou dar uma dessa. Essa. Uma carta 6. É. É o que deu, né? É o que deu. Valeu, Shadow. Obrigado. Pô, com certeza, Victor. Eu sonho em ter minha família, cara. Na verdade, meu sonho... Meu sonho tem sido assim. Eu quero morar com uma pessoa. Quero ter uma vida com ela. E que seja uma pessoa que a gente possa pegar e jogar juntos, tá ligado? Jogar, fazer live, fazer merda. Seja tipo um casal parceiro, cara. Essa é minha meta de vida, mano. Vocês conhecem o canal do PewDiePie, basicamente? Às vezes ele faz vídeo com a namorada dele. Com a Marzia, né? E os vídeos que eles fazem jogando, tipo, e tudo mais, ou zoando, sabe? Mano, é muito bom, cara. Eu olho praquilo e falo, mano... Eu quero isso, velho. Eu quero muito isso. Eu quero um estúdio com um monte de Danny DeVito atrás de mim, tá ligado? Aqueles papelão que ele tinha, mano. Um monte de Danny DeVito, velho. Do Philocteses, mano, do Hércules. Cara, eu quero isso. Enfim, agora vocês sabem, meu pequeno desabafo aí. Pequeno desabafo barra meta de vida aí. Vamos ver o que a vida nos aguarda, né? Eu só digo isso. Vamos ver o que a vida nos aguarda. Quem pegou, pegou. Quem não pegou... Não pegou. Chefe maldito! É aquele mesmo esquema, gente. A gente poderia ter... Filho de uma Rapa-Aranha. É, a gente precisa bater nessas porra aí pra chegar aqui, ó. E sentar o cacete nele. Você tem que perguntar se ele tem dado em casa e aí você tem que bater nos dados. Ih, senta o cacete, velho. Sem dó, mano. Sem dó nem piedade, velho. Isso, dá uma posnada aí na sua navega, seu trouxo. Aí ele vai se expulsar do mesmo jeito. Então, tipo... Mano, vocês têm que ver. Depois eu mostro pra vocês. Mas esse chefe, ele não é, tipo... Não é aquela coisa insuportável que era, tá ligado? No King of Hearts 1 e que é no King of Hearts 2 também. Caralho, essas porra explodem o cuzão. É, ripa caralho mesmo. Rimbi bastante e GG. Ah, a gente tem que quebrar a carta antes, velho. Entendi. Então tá aí, ó. Vocês têm que quebrar a carta dele quando ele tá com os dados, tá ligado? Quando ele tá com os dados, tá com o dadinho em casa. É, aí você vai e queda. Vamos arregaçar aqui bonito. E a gente vem aqui e já senta o cacete. Dane-se, velho, velho. Dá uma rosnada na nádega dele aqui de novo. E já era, mano. Aqui, como tem tempo, a gente pode pegar e recarregar as cartas sem precisar usar as outras. Aí a gente pega aqui e quebra de novo quando ele jogar. Vamos quebrar aqui um set mesmo. Maravilha. Agora é só bater nos três dados em casa. Isso. Cheguei. Agora vai. Agora vai. Agora vai. Agora segura o bicho. Segura o bicho. Ih, caralho. Nossa! Vai ser o Simbão, mano. Caralho! Ah, não. Vai a Jack mesmo. Vai lá, Jack. Comecei o vilão. Você finaliza. Ah, essa foi muito foda, velho. Gostei. Essa finalização foi delícia, cara. Nossa, mano. O bicho sofreu em Patrick saco de batata, mano. Isso aí, velho. Um Patrick saco de batata. Ai, que delícia que foi isso. Nossa senhora, mano. Eu acho que a carta dele eu também costumava usar bastante. Mas eu não lembro... Eu também não vi nem a carta do último chefe. Estão ligados, né? Beleza. A gente tá com um CP de 700. Tá ótimo. Tá maravilhoso esse CP, velho. Eu acho que aqui esse pá nem preciso mais ficar upando o CP, velho. Acho que é bom eu upar bastante HP agora. Vou dar uma conferida depois aí. Mas enfim, tá lá, gente. Aí a gente tem a finalização do Halloween e tal. Aí foi um mundo até que legal. Foi divertido. Foi engraçado. Você disse o Ring of Joker? Ah... Claro. Mas eu acho que ainda tem chefe, hein? Acho que tem a chefe da Larkcine, se não me engano. E eu tenho que deixar um louco nela, porque se não ferrou, né? Puta, eu não sei como que eu vou matar essa maldita chefe, velho. Preciso do Sonic Blade pra ontem, tá ligado? Preciso do Sonic Blade, velho. Beleza. Vamos ver o que tem de bom aqui. Eu acho que agora é a Larkcine, né, gente? Eu corrijo... Uh! Uma carta de tempo, velho. Boa, cara. Maravilha, velho. Quanto mais carta de tempo tiver, bicho, lá na frente do jogo vai ser uma sacra, velho. Porque até lá acho que a gente consegue pegar a habilidade necessária. Sei lá, Dr. NB. Acho que esse fangame aí é tudo apontureado, essa merda. Pera aí. Primeiro eu vou fazer um review das cartas aqui. Porque eu posso colocar coisa nova, e eu preciso disso. Vou colocar umas cartas 8 aqui. Hum... tem uma carta 9 diferente aqui que eu posso colocar. É isso! É isso, velho. Se bem que eu posso trocar uma aqui, ó. Posso colocar essa. Posso colocar essa carta aqui, ó. E... Blizzard... Blizzard está bom. Coloquei as melhores. O Query também está bom. O Cloud está de boa. Fogo também. É, gente. Ah, vamos ver os efeitos aqui, ó. Boost the Power of Attack. Aumenta o poder do ataque quando o HP está fraco. Gradualmente restaura o HP. Mas eu preciso disso. Puta que milaraca. Eu preciso disso. Eu vou tirar o Simba por enquanto. E vou colocar isso aqui, velho. Porque, na moral, isso é útil. Isso é útil para um cacete. Dá até para colocar um Simba aqui. Dá para colocar um Simbazinho. E... tá bom. Agora tá bom, velho. Isso vai ser bom. Foda-se. Ah, não. Eu tenho que salvar agora. Eu não salvei. Falam que o Oogie Boogie é chamado de monstro verde. Porque na música que ele canta, ele fica com a cor verde. É, eu lembro de um jogo do PS2 que tinha também, do... Dessa franquia aí. Que, tipo... Ele tinha uns tons mais verdes, tá ligado? Não. Sei lá por que, velho. É a Larxene mesmo. Olha o sorrisinho da bicha. Nossa, parece uma pessoa perguntando da estadião no hotel, velho. Trivago. Não. 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 Parece que você ainda esquece a coisa mais importante aqui. Quando aquela pobre garota ouve que você esqueceu o nome dela, por que... Vai... 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 Prazer. Veja com seu coração! Pobre mulher... Você conhece ela? Ela... É? Sim, ela é! Se prepara, hein! Se prepara que o hotel vai tremer! E não vai ser no sentido do que vocês estão pensando não, seu safado do caralho! Eu tenho que ir salvar ela! Mesmo... Eu sou um cara ruim, então você tem que ir atrás de mim! Sora! O que é isso? É aquela coisa minha? Que desculpa! Você está usando todo esse tempo e esqueceu! Isso não é possível! A memória tem que ser encravada em algum lugar profundo dentro do seu coração Sora! Cuidado agora! O que, oh, o que poderia ser? E quem te deu? Não... Não... Mãe... Sora! Sora! Você está conseguindo agora! Desculpa a memória de dentro do seu coração! O pessoal fica fudendo com a cabeça do coitado velho! Lembrou! Bem... É sobre o tempo! Isso é certo! Naminá! O nome da Mina é Naminá! Sim, ela é a pessoa que escreveu aquele termo de boa sorte! Não é que você nem se lembrou de lembrar! Sem surpresa! Veja que você também... Oh, meu Deus! Eu vou me fuder pra caralho! Eu não acredito! Isso seria certo! Se eu decidisse... Escolar esse pedaço de droga! Deixe-a! Então... Naminá me deu isso! É muito importante para você! É muito importante para você! 10 minutos! Eu não gosto desse chefe! Eu lembro que era um pé no saco pra caralho! Bora, Pikachu! Vambora! Qual que é a melhor estratégia para acabar com essa mina, velho? Sei lá, velho! Vou atacar até o fim da vida! Foda-se! Não deu muito certo isso! Para de quebrar minhas cartas! Máfia! É, sim! Beleza! Nem que eu uso Slate ou quebro essa merda! Será que o Blizzard é bom? Oh! Ótimo, velho! Firada! Ótimo também! Pelo menos os Parça estão aqui para ajudar, né? Vai, caralho! Ah, sério, Donald? Você vai tá... Ele tá com o poder de raio numa mina que é de raio, velho! Parabéns! Para fucking bens! Para fucking bens, Donald! Puta que me paraca! Ai, esse burro lá na casa do caralho, mano! Tá, eu vou ter que usar a carta do Crush! Vambora! Agora, pelo menos a gente pode combar ela de boa, sem medo dela ficar quebrando as cartas! Ah, vem cá, fia! Vem cá! Foge não! Foge não! Tá tudo... Ah, não! Ela pode quebrar essas... Ah, pelo menos deu pra usar, velho! Pelo menos deu pra usar essa merda! Ah, sério isso?! Bom, beleza! Quebrei o ultimate filha de uma... Rapaz! Nossa Senhora! Nossa Senhora! Nossa Senhora! Cadê a outra carta? Foda-se! Vou usar! Ai, Pateta! Ah, sério! Ah, o Goof Smash acho que aqui é bom! É! Aqui é ótimo! Puta que pariu! Pateta salvou! Ah! Ah! Caralho! Boa! Deus do céu, velho! Nossa Senhora! Pelo menos pegamos um Thunder! Hum... CP! Caraca, mano! Cê tá doido, maluco! Deixa eu até ver o que eu perdi aqui durante a porra da treta, velho! É que eu perdi um monte de coisa! Valeu, Kilim, pela coca! Obrigado, Nidhi, pela coca! Scurge cafeinado pelas trinta e seis cocas! Obrigado! Valeu, Rishi! Valeu, Nidhi! Tamo junto! É nóis! E se você vai ser um bebê, então aqui você vai! Eu criei outra carta das suas lembranças, você sabe! Seja um bom garoto e sempre! Agradeço pelo estupro que você me deu com as cartas! Ela literalmente bateu na nossa cara e pediu pra gente agradecer, velho! Onde você está? Não dá pra escutar de mim! Mostra-se! Pelo menos ele lembrou do nome! É, os dois estão pensando, mano... Que isso, velho! Ela não está voltando! Sora? Caralho! Que vontade de dar um abraço nesse pateta! Ele salvou muito, velho! Porque eu estava ficando sem carta já! Eu estava ficando sem carta! Nossa Senhora! Beleza! Pegamos quatro cartinhas aqui, que são as dos próximos e últimos mundos que a gente vai explorar! É... Não vai ser uma parada muito demorada! Vai ser bem tranquilo! Inclusive... Obrigado aí, Shadow, pelas coquinhas de novo! Eu vou aproveitar e voltar pra salvar antes de encerrar isso aqui, porque pariu! Inclusive, tem uma pessoa aqui que mal aparece nas lives! Até citei essa pessoa na última live que a gente fez, né? Quem sabe que é você, né? Alunada! Alunada! Um beijo bem especial pra você, minha querida! Tawana! Maravilhosa! Que sorte que não acabou a energia de casa! Meu Deus, que sorte do caralho! GG, galera! Fechou, então! Fechamos o Haddon então! Agora a gente está na última porção do jogo! Quatro mundos... Na verdade, quatro não! Cinco... Cinco mundos, contando com Castle Oblivion, que é o último mundo! Cinco mundos, a gente fecha! Eu acho que dá pra gente fechar hoje, então... Vambora! 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 Vambora!